E aí galera, beleza? Como que cês tão, seus loucos da cabeça? Cês tão de boa? Eu não tô de boa, galera. Eu não tô nada de boa hoje porque, mano, aconteceu uma coisa mais cedo, muito chato, uma coisa assim que me assustou demais. Mano, eu tava aqui em casa quando, de repente, o meu interfone tocou e era, mano, aquele vizinho que vocês sabem que me odeia. E dessa vez, esse vizinho, ele passou dos limites total, porque ele veio armado aqui em casa e me ameaçou. Mano, ele tá muito bravo porque ele recebeu uma intimação, né, por conta daquele incêndio que proporcionaram aqui no portão de casa. Logo após ele ameaçar de botar fogo na minha casa, vieram três caras aqui e tentaram colocar fogo no portão pra tentar botar fogo na casa inteira. E eu dei queixa na polícia por conta disso, porque eu achei muito estranha a situação. Logo depois dele me ameaçar, isso aconteceu. Ficou tipo um negócio assim, muito coincidência. E eu gravei essa conversa com ele e eu quero mostrar pra vocês. Vou mostrar aqui agora. Só peço a ajudinha de todos aí, deixando um like nesse vídeo. Quem for novo, se inscreve aqui no canal pra tá fortalecendo. Eu tenho tido muitos problemas aqui na casa de gravação por conta dos vídeos no YouTube. Então peço a ajuda de você aí que tá chegando agora no canal, se inscrever pra ajudar a gente. Porque eu vou te falar, fazer vídeo no YouTube é um negócio que dá muito problema. Então, ó, fazer o seguinte. Vamos pular pra parte em que eu vou atender ele no telefone? Que vocês vão entender o que que aconteceu. Vamos lá. Galera, eu vi na câmera ali que o meu vizinho tá interfundando mais uma vez. E eu vou filmar o que que ele tem pra me dizer aqui em casa. Porque já é, mano, sei lá, décima e vigésima vez que esse cara vem aqui. Ele tentou botar fogo na minha casa. Eu dei queixa dele na polícia. Mano, já tá rolando uma confusão, velho. Que tá me cansando, tá ligado? E ele tá aqui de novo. Ele tá aqui de novo. E eu quero ver o que que esse cara tá querendo, mano. Tipo, o que que eu fiz pra merecer, galera? Sério, só porque, tipo assim, que eu curto dar um rolê de moto. Eu curto acelerar com o carro. Eu tenho que passar por isso. É um negócio chato, né, mano? Vem, vem aqui, mano. Vem aqui. Ó, esconde lá pra filmar lá. Vê o que que esse cara tem pra dizer. Vê o que ele tem pra dizer. Vê o que ele tem pra dizer. Ó, você mais uma vez, mano, já não tá resolvendo lá não, polícia? Como que você tem coragem de fazer um negócio desse com a gente? Fazer o quê? De intimar a delegacia. É, olha o que você fez. Não, você tem certeza que foi eu que fiz? Você mandou suas capanguinhas ali, e aqui eu fui lá mesmo. Até porque vocês estão me ameaçando, entendeu? Você tem certeza que foi eu que fiz? Eu tenho certeza que você tem alguma coisa a ver com isso. Porque você me ameaçou, né? E depois de aí, aconteceu isso aí, velho. Então, eu não quero saber. Só me deixa em paz, entendeu? Eu tenho uma conversa aqui com você, é uma coisa. Agora, fazer o negócio é outra coisa. Eu já tive aqui conversando com você. Já tive hoje que você veio aqui pra ficar aí reclamando, entendeu? E aí você falou assim, que ia botar fogo na minha casa. Veio aqui os caras que botaram fogo no portão. Quase que... Não, 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 não. Então, aquilo lá foi força de expressão. Você interpretou mal. Aí, baseado naquilo. Não interpretei nada mal. Porque eu, baseado naquilo, você pega e me leva na delegacia, rapaz. O que eu pedi... Meu, o homem de família. Eu peguei na delegacia pra eles investigar a situação. Você não tem prova nenhuma. Mas eles vão ver se eu tenho prova ou não. Eu não tô indicando que é você. Mas o nome de quem me ameaçou foi você. Como que você não tá indicando? Como que você não tá indicando? Se a intimação foi na minha casa, você tá indicando, ué. Não sei nem onde você mora. Foi na minha casa a intimação, ué. Você teve que ter... Você teve que ter... Você já tinha comentado. Ah, você tá vendo que os caras tão trabalhando. Baseado só numa conversa nossa que eu tive aqui com você. Você falou que eu ia botar fogo na minha casa. Na exaltação, no nervosismo. Aí eu falei... Falou que ia botar fogo na minha casa. Falou que ia botar fogo na minha casa. De jeito nenhum. Então o negócio é esse. Entendeu? Você falou que ia acontecer isso. Veio... Aconteceu o imprevisto aí de vir três caras aqui botar fogo na minha casa inteira. E segundo... E segundo, eu vou falar uma coisa pra você. Quem tem que levar alguma pessoa na delegacia aqui é a gente levar você. Mas por que você não fez isso aí? É a gente levar você. Porque as suas reclamações não tem nada a ver com a minha moto. Porque primeiro... É uma pescado original. Porque primeiro a gente tentou fazer... Você veio aqui e reclama de tudo, cara. Porque primeiro a gente tentou fazer com a vacinada. Quem tem que receber a intimação na porta de casa pra todo mundo ver é você. Qual que é o seu problema comigo? Por que você gosta de mim? Os seus barulhos aí. Não tem nada a ver com você. Os seus barulhos. É todo mundo que leva. Não, a gente não tá brincadeira aqui pra falar de baixa. Tá brincadeira mesmo, entendeu? O problema aqui é o senhor. O problema aqui é você. Com os seus carros. Com as pessoas que entram e saem daqui. Essa algodá que faz aqui. Essa barulheira que você faz na rua. Um tempo que os outros fazem. Faz anos. Então, quem tinha que levar? Quem tinha que levar? Você tá forgando. Porque você tem que levar. Não tem nada a ver. Quem tinha que levar? Essa intimação na lata. Na lata era o seu. Era você. Olha aqui a foto da intimação. Chega de boa. É um absurdo, rapaz. Chega de doer o meu ouvido. Chega de doer o meu ouvido. Não, eu sou melhor. Chega de doer o meu ouvido. Você fala um negócio desse. Cadê a foto da intimação? Mas eu não percebi. Eu fui lá e falei. Ele me ameaçou. Mostrei a sua foto. E falei que você morava em aquele bairro. Já te acharam. Pelo jeito. E aí, só você explicar. Só você provar que a sua ameaça não tem nada a ver com aquele escravo. E eles vão perguntar para você quem é aquele escravo. E vão procurar aquele escravo também. E você viu os caras comigo? Você viu os caras comigo? Mas você falou que é que não aconteceu. Mais do céu. Mais do céu. Não, mais do céu. Olha só, olha só, meu velho. Olha a cagada que você fez. Olha a cagada que você fez. Eu vim aqui, eu vim aqui, eu vim aqui um dia, um dia só, e a gente bateu boca. Baseado nisso, o fato de ter batido boca. Pegou fogo, fogo, entendeu? Do nada, pegou fogo. Mas, pessoal, então, mas baseado só numa conversa que a gente teve. Foi uma briga, seu cara. Foi uma briga, aí você pega só uma fala minha lá, só porque eu falei de botar fogo. Falou, falou. Então, na hora da filmagem, tem alguma prova que fui eu? Mesma coisa eu falar assim, cuidado aí que você vai ser atropelado na rua e amanhã você vai ser atropelado. Na hora da filmagem, tem alguma prova que fui eu? Você tem prova. Você tem que ter pelo menos um indício de prova. Os caras vão investigar por prova. É, um indício de prova. Você fala o que aconteceu, o que aconteceu. Você falar, você está na lei, rapaz. Você falar que vai fazer um negócio, não é crime. Você tem que fazer o negócio, rapaz. Puxa lá a lei lá. Você tem que fazer o bagulho, você tem que ter prova. Eu só falei, eu só falei. Não pode fazer o negócio, não, rapaz. Eu sou homem de família. Eu sou homem de família. Aqui a gente está há mais de 30 anos nesse lugar aqui. Você acabou de chegar, tem um ano que você está aqui. Você quer sentar na janela já? Vai sentar no corredor. Tem que ter humildade, tem que ter pianinho. Aí você chega arregaçando tudo, chega arregaçando tudo, entendeu? O cu dos seus carros, um monte de coisa que você faz aqui. Aí você inverte. Você inverteu os valores. Você inverteu. Você que deu parte de mim. Você está maluco, meu velho? Você está maluco. Você não pode fazer o negócio desse, não, rapaz. Você quer colocar fogo aqui. Você não pode fazer o negócio desse, não. Você está duvidando da intimação? Você está duvidando? Eu não vou mostrar a foto para você, velho. Mostra a intimação, eu não duvido, entendeu? Está duvidando do negócio, velho? Eu não duvido. Vai inverter a situação? Eu não duvido de nada, velho. Aí, olha. A gente fica tão nervoso que eu não consigo nem achar essa bosta. Você vai ter que tirar essa intimação, meu velho. Eu vou atirar. Vai ter que tirar isso aí. Eu vou atirar. Eu vou atirar. Eles colocam que eu botar fogo aqui na minha casa aqui. Aconteceu, então eu não vou atirar. Entendeu? Eu estou em paz aqui, velho. Deixa eu ver se não me desinquieta aqui, entendeu? Já veio aqui zoar aqui, porque manicure zoando o carro dos outros da motra. Agora é isso, né? Você não tem medo? Eu não tenho medo, não, velho. Não tem medo, não? Não, protegido por Deus, entendeu? Você conhece aqui a gente? Trinta anos ou não? Não, você chegou agora. Você sabe com quem você está mexendo ou não? Não sei. Você tem ideia? Você tem noção? A gente vai se ver pela polícia aí, entendeu? Você vem aí, ameaça os outros. Acontece isso aí. Inverteu totalmente a situação. Inverteu totalmente o valor. Quem tinha que botar o ser lá na delegacia para você ser intimado era nós aqui. Todo mundo tem direito, rapaz. Aqui. Não tem nada a ver que acabar só, entendeu? Claro que tem a ver. Você tem que saber, rapaz. Porque isso aí foi que ia ameaçar e aconteceu. Eu falei, minhas mãos, eu não vou tirar nada, não. É. Não vai ser nem por bem, nem por mal, né? Não vou tirar nada, não. Não vou tirar nada, não. Não vou tirar nada. Você pega e explica lá que você não tem nada a ver com isso. Eu vou dar a ideia para você uma só, tá? Vou dar a ideia para você o papo reto de uma vez só, tá? Se tiver algum testemunho, vai passar aqui. Agora vai testemunhar com o outro falar. Ou você vai tirar aquela desgraça lá, tá? O mais rápido possível. O mais rápido possível. Você está com medo da intimação. Ou vai ficar escuro. Não. Eu não estou com medo da intimação. Quem vai ficar com medo agora do que vai... Quem vai ficar com medo do que vai acontecer agora é você. Ou você tira por bem ou você tira por mal. Vou tirar. Entendeu? Vou tirar. Tá? Ou você tira por bem ou você vai tirar por mal. O que é isso? O que é isso? O que é isso? Você não sabe o que é não? Você não é homem não para saber o que é? Agora você está vindo me ameaçar. Me ameaça, rapaz. Você entende como queira. Eu entendo como que você queira, rapaz. Está vendo, né? Desença, desença. Aí, rapazada. Aí, isso. Ele está armado, mano. Ele está armado. Vamos lá para dentro. Ele está armado, mano. Filha da... Ela está armado, tio. Mano, esse cara é louco, rapaziada. Está ligado? E como que eu vou tirar a intimação de um cara desse que vem armado aqui em casa? Ah, não. Acabaste. Está louco, mano. Não faz ideia, mano. Está louco, mano. Você é doido, hein? Rapaziada, sério. Estou em choque aqui, mano. Porque vocês viram aí o que acabou de acontecer. Uma discussão nada a ver. Está ligado? E... Pelo que eu vi, ele estava com a arma na cintura. Mostrou a arma para mim, falando que as coisas iam se resolver desse jeito. Falando que é para me tirar a intimação. Eu não vou tirar, mano. Como que você vai tirar a intimação agora? Beleza. Se ele se desculpa, arruma o que estragou ali, até beleza. Está ligado? Mas... Mano, acompanha aqui, velho. Estou tremendo, mano. Estou tremendo, está ligado? É surreal isso aí que acabou de acontecer, mano. Surreal. Surreal mesmo, está ligado? Uma dessa aí eu estou sozinho aqui em casa. Sei lá, um louco desse invade aqui. E acho que agora é a hora que eu não tiro a intimação mesmo, né? Deixei ele se virar. Porque, pelo amor de Deus, né, mano? Olha o tipo de coisa que acabou de acontecer. Esquisito, né, mano? Esquisito. Caramba, mano. Aí eu fico em choque, mano. Fico em choque, sério. Mas é o seguinte. Vou encerrar esse vídeo aqui. Gravei aí para vocês verem, né? O que ele ia me falar. E, pelo visto, mais uma ameaça dele, né? Agora já não basta mais. Ele não consegue apenas reclamar. Ele está tentando partir aí para colocar medo ou coisa do tipo. Mas eu vou falar bem a verdade para vocês. Ele não vai conseguir, não. Não vai conseguir. Bom, vou encerrar esse vídeo aqui. Logo estou de volta aí no canal. Vocês ficam ligados no que vem acontecendo. Não vou tirar essa intimação. Se for preciso, eu trago mais novidades aqui para vocês. Beleza? Estou me encerrando por aqui. Muito obrigado a todo mundo. E até a próxima. É nóis. Valeu. E fui. E aí 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 E aí